Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele seu like aí. E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, fechou mano? E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, tranquilo mano? Então vamos lá galera, hoje a gente vai estar realizando um patrulhamento com essa Blazer aqui, galera, da Polícia Militar lá do Distrito Federal, né mano? A PMDF aí, a Polícia lá de Brasília, se ligou mano? É uma viatura bem top, eu estava lá no site do GTA V Mods e encontrei essa viatura, mano. Galerinha que é aí do Distrito Federal, já vai deixando aquele like aí, mano, porque a viatura é do estado de vocês, tranquilo? O RDzinho já está ali dentro, mano, que vai nos auxiliar nesse patrulhamento aí, né? O nosso cão policial, se ligou mano? Então já vamos ativar o nosso rádio aqui, ó, para a gente ficar QAP, QRV aí do Copom, galera. Só não aguarde a nossa primeira QRU, mano, ó. E parece que já recebemos um chamado, galera. É uma tentativa de sequestro, mano, aqui nas proximidades, ó. Tentativa de sequestro, galera. Vamos estar indo lá em código 3 com a sirena e o giroflex ligado, mano, para a gente estar tentando chegar lá o mais rápido possível, galera. Porque quando a gente está com a sirena e o giroflex ligado, a gente consegue se deslocar mais rápido, entendeu, ó. E parece que eles estão dentro desse estacionamento aqui, galera, ó. Segundo consta, eles estão dentro desse estacionamento aqui, ó. Nós vamos adentrar o local aqui para estar tentando encontrar o indivíduo, ó. Está lá em cima, galera. Está lá em cima, mano. Agora eu não sei. Eu estou com medo de ir por um lado e ele descer pelo outro, mano. Não desceu não, galera. Eu vou subir, mano. Vou subir, vou subir, vou subir, ó. Eita, mano. Vou bater nesses carros que tem que subir com cautela. O estacionamento está um pouco cheio aqui. Eu tenho que tomar cuidado para mim não bater. Será que ele desceu, mano? Eu estou com medo desse cara descer, galera. Eu vou subir sempre no contrário aqui da volta que ele está fazendo, mano. No sentido oposto aqui, ó. Aqui ele aqui, mano. Essa van aqui, galera, ó. Essa van aqui, ó. Olha ali o cara, mano. O cara saiu da van, galera. O cara saiu da van. RDzinho, pega lá para mim, RDzinho. Pega lá para mim, RDzinho. Pega lá para mim. Caraca, mano. Eu não posso ir lá, não. Eu não posso ir lá, não. Desce dessa van, hein. Vou ter que ir atrás do cara, galera. Vou ter que ir atrás do cara, que o RDzinho está vindo correndo aqui. Só que eu creio que o RDzinho não vai conseguir pegar também, não, mano. Não é que ele vai conseguir pegar, mas sozinho que eu acho que ele não vai conseguir pegar, mano, ó. Cadê? Cadê? Cadê o indivíduo? Cadê o indivíduo, mano? Será que o cara pulou lá embaixo, galera? O cara pulou lá embaixo, mano. O cara pulou lá embaixo. Calma aí, RDzinho aqui. Você não pula, não, mano. Cadê o cara, galera? Olha ele lá, mano. Ah, viado. Está achando que vai escapar assim, fazendo uns parkour. Que doido, mané. Está achando que vai escapar fazendo uns parkour aqui muito louco? Mas não vai mesmo, mano. Não vai mesmo. Olha onde eu deixei a minha viatura, galera. E onde esse cara está correndo. Vou pegar ele agora, mané, ó. Vou pegar esse cara agora, galera. Se liga. Se liga. Coloquei a arma aqui na cintura, mané. Vai ver se eu não pego ele. Vai ver se eu não pego ele. O RDzinho não deu para pegar, galera, ó. Porque ele ficou lá em cima, mano. Como é que... Ó, nosso cachorro já está com nós aqui, mané, ó. Nosso cachorro já está com a gente. Então vou fazer assim, mané, ó. Aí, velho. Ó, caraca, mano. Ó, ó. Todo mundo beba aqui, mano. Todo mundo beba aqui, ó. Pega, RDzinho. Pega, 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 RDzinho. Pega, pega, RDzinho. Agora ele pega, galera. Agora ele pega, mano. Pegou, pegou, pegou. Já era, já era. Pega. Olha para pegar o cara aqui, RDzinho. Você foi atrás do outro, meu irmão. Vixe, mano. O cachorro está doidão, galera. Vai pegar o cara inocente. É esse daqui, RDzinho. É esse cara aqui que é para você pegar, mano. Caraca, galera. Pega ele, pega ele, RDzinho. Pega ele ali, mané, ó. Pega ele ali, ó. Pega ele, pega ele. Vai, vai na bota dele, mano. Vixe, galera. O RDzinho não está indo... Ai, ai, velho. O que é isso que está me fazendo cair? Vai, RDzinho. Caraca, mané. O cachorro não está indo atrás do cara. O cachorro deu bote no cara errado, galera. O cachorro deu... Mano, esse cara está doido, velho. Na moral. Parou aí, maluco. Parou aí. O cara é sequestrador, galera. Olha a fuga que esse cara está dando. Parou, meu irmão. Parou, parou, parou. Mão para cima. Deita no chão aí. Deita no chão. Anda logo. Anda logo, vagabundo. Anda logo. Deita aí. Pilantra. Caraca, galera. O cara deu um pouquinho de trabalho aqui para a gente, mano. Começou a fugir aqui no parkour, mano. Vamos algemar ele, ó. Se liga. Aê. Ajoelha aí, ô vacilão. Atenção, copona. Escuta. Solicitam a viatura aqui para estar vindo buscar esse indivíduo. Positivo. Aí, galera. Já solicitamos a viatura, né, mano? Para que ela possa estar levando esse indivíduo até a delegacia mais próxima. E a gente vai subir lá em cima. É, porque subir lá embaixo não tem como. Nós vamos subir lá no estacionamento para estar pegando a nossa viatura e liberando a vítima, né, galera? Que está dentro daquela van. Vamos lá, RDzinho? Aí, galera. Se liga, mano. Aqui está a van, entendeu? Aqui está a vítima. Pode sair daí, minha senhora. A senhora está algemada, minha senhora? Como é que eu vou fazer para tirar o gema aqui dessa moça? Eu acho que é só... Eu consigo aqui, galera. Eu acho que eu consigo tirar o gema dessa moça aqui agora, mano. Se liga. Eita, mano. Assim você não vai conseguir não, seu polícia. Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Chegar perto dela para ver. Aí, galera. Consegui tirar o gema dela, entendeu? Agora a senhora está liberada, minha senhora. Pode ficar tranquilo e pode ir embora, entendeu? Galera, e essa van aqui nós vamos solicitar um guincho, beleza? E aí, logo em seguida, nós iremos continuar com o nosso patrulhamento. Galera, acabamos de receber um chamado aqui, mano. É, parece que teve uma tentativa de furto, mano. Em uma loja de roupas aqui próxima, galera. Tentativa de furto, mano. Isso foi o copom que nos repassou. Mas ainda corre risco dos indivíduos ainda estarem na área, galera. Por isso a gente vai estar chegando aqui com cautela, mano, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu descer, ó. Mano, deixa... Galera, deixa eu pegar minha arma aqui, velho. Que eu estou escutando alguma coisa. Galera, os indivíduos ainda estão aqui, ó. Deixa eu... RDzinho. Pega lá, RDzinho. Pega lá, pega lá, RDzinho. Ó, o cara levantou a mão pra cima, galera, ó. Eu mandei o RDzinho no pelo dele e ele levantou a mão pra cima. Mas, irmão, você largou a arma, né? Deixa eu pegar a arma dele aqui, galera. Ó o fuzil dele aqui no chão aqui, ó. Peguei... Aí, nossa, o RDzinho, mano. Calma, RD. Calma, RDzinho. Calma, RDzinho. Calma, calma. Calma. Nossa, deixa. É bom pra ele eu prender. Esse... Ô, meu senhor, o senhor pode abaixar a mão aí, ó. Entendeu? Pode abaixar a mão aí. E você deita. Você deita. Fica no chão. Galera, o nosso cão policial é foda, né, mano? Meu senhor, pode abaixar... Pode abaixar as mãos aí, meu senhor. Isso. Pode ficar tranquilo aí. Esse indivíduo aqui pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito nele, beleza? Aqui ele não volta nunca mais. Pode pegar o dinheiro do senhor que tá aí no chão, ó. Aí, galera. Copom, solicito mais uma viatura aqui pra tá vindo buscar mais um indivíduo, Copom. Hoje o dia tá corrido. Ajoelha aí, ô vacilão. Aí, galera. Já chamamos a outra viatura aqui pra tá levando o indivíduo, entendeu? Veio ali outra blazer e nós vamos continuar com o nosso patrulhamento. Tranquilidade. Deixa eu só chamar o RDzinho pra entrar aqui, ó. Entra aí, RDzinho. Pula aqui pra dentro da viatura. Pula aqui pra dentro da viatura, RDzinho. Pula aí, pula aí, pula aí. Aí, meu garoto. Isso que é um cão... Galera, isso que é um cão policial exemplar. A viatura que vai levar o carro já chegou ali. Então a gente pode tá continuando com o patrulhamento, beleza? Vamos tá dando uma patrulhada, né, mano? Aqui na área aqui. Vê se a gente encontra algo de suspeito. Ou se até mesmo tem alguma Q.R.U., galera. Pra que a gente possa tá atendendo, né, mano? Galera, o Copom acaba de nos passar mais uma Q.R.U. aqui, mano. Parece que tem uma pessoa, mano. Um cara meio que psicopata, entendeu? Armado, ameaçando uma outra pessoa. Tô indo aqui em código 3, galera. Com as sirenes e o Giroflex ligado, mano. Se ligou? Pra ver se eu encontro esses indivíduos aqui. Olha ele ali, galera. Olha ali, mano. Ó, já achei, já achei, mano. E é uma moça que tá aqui. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Parou aí, parou aí, parou aí. Caraca, mané. Esse caminhão me atrapalhou todo aqui agora, velho. Esse caminhão me atrapalhou todo aqui agora, galera. Parece que é essa moça aqui que tá armada. Minha senhora, minha senhora. Derrubei ela, mané. Derrubei ela. Calma aí, minha senhora. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Vamos descer aqui, galera. Vamos descer aqui, mano. Vamos descer aqui, vamos descer aqui. Parou, minha senhora. Parou, parou. Pega lá, RDzinho. Nossa, não atira na moça não, mano. Ai, tá atirando é no outro cara. Velho, o nosso cachorro, galera. Tá muito lerdo. Para aí, minha senhora. Aí, caraca, mano. Caraca, a moça já caiu. Calma, RDzinho. Sai fora, sai fora. Não precisa pegar, não. Deita no chão, minha senhora. Deita no chão, deita no chão, deita no chão. Anda logo, deita no chão. Isso. Boa, galera. Conseguimos aqui. Logramos esse. Tô em mais uma QRU aqui, entendeu? Vamos algemar essa moça aqui. E acionar o Copom mais uma vez aí para estar mandando uma viatura para estar levando ela até o DP, galera. Se ligou, mano? Conseguimos salvar a vida da outra pessoa lá que conseguiu fugir. Se ligou, mano? E agora a gente pode estar continuando com o nosso patrulhamento. Vamos só aguardar outra viatura chegar aqui. Galera, o Copom acabou de nos repassar mais uma QRU aqui, ó. Que esse veículo azul que acabou de... Nossa, olha isso, mano. O Copom nos mandou... Olha, o cara já tá tentando até fugir, galera. Deixa eu ligar as sirenes aqui. Ele não vai querer nem acatar a ordem para encostar, não. Eu não posso descer do veículo, senão ele consegue empreender fuga, ó. Eu não sei se esse caminhão vai continuar cercando ele aqui. Mas aqui eu fecho ele aqui, galera, ó. Eu fecho ele aqui, entendeu? Deixa eu pegar minha arma aqui, ó. Deixa eu pegar minha arma. Malucão, malucão. Desiste, desiste. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Sai do carro. Parou, 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 parou. Parou, parou. Não tem como você fugir, mano. Só deita no chão aí. Isso. Deita no chão aí que é a melhor coisa que você faz. Isso. Agora deixa aqui, galera. Deixa eu vir aqui, mano. E tirar o veículo dele aqui, ó. Que eu tenho que tentar não obstruir o trânsito, mano. Não atrapalhar aqui a passagem de veículos. Igual está acontecendo ali agora, ó. Vou deixar o carro dele aqui. Não vou colocar na vaga certinho, não, galera. Só para tirar do meio da rua mesmo. Vou deixar o carro dele ali. Se ligou? Calma aí, minha senhora. Calma aí. Vou tirar minha viatura aqui do meio da rua, mano. Tirar minha viatura aqui do meio da rua. Vou deixar ela aqui, ó. Vou deixar minha viatura aqui. E vou algemar esse indivíduo agora, mano. Agora eu vou estar realizando a prisão desse indivíduo aqui, ó. O Copom nos repassou aqui a QRU, né, mano? Que era um veículo suspeito. Nós tentamos abordar o indivíduo, galera. Só que na hora da abordagem, mano, o indivíduo tentou empreender fuga. E nós logramos êxito aí na prisão dele. Entra aí, malucão. Entra aí. Isso. Agora, galera, vamos estar realizando uma busca aqui no veículo dele, ó. Pra ver se a gente encontra algo de ilegal mesmo, mano. Mesmo se a gente não encontrar, nós vamos estar realizando a prisão, né, mano? Porque o cara fugiu, galera. Deixa eu olhar aqui no porta-malas. Olhei no banco do motorista ali. Agora eu vou estar dando uma olhada aqui atrás, entendeu? Atrás do carro aqui, no porta-malas. Também não encontrei nada, galera. Então, o que eu vou estar fazendo, mano? Eu vou estar checando a placa aqui do veículo, galera. Vou estar checando a placa do veículo. Se eu não me engano, mano. É 07, entendeu? CRE 916, mano. Positivo? Deixa eu passar informações aqui pro Copom e aguardar, ó. O veículo, o nome do veículo é Chino, galera. O nome tá registrado no nome de Alegra Dalmonte, entendeu? E não tem nada de errado registrado no nome do veículo aí, não, mano. Registrado na placa e nem com o dono do veículo, entendeu? O que consta aqui é que o cara tava suspeito, mano. E a gente deu a ordem de parada e o cara tentou empreender fuga, galera. Tentou empreender fuga, mano. Vamos levar ele até a delegacia mais próxima. O Guincho já foi acionado ali pra estar buscando esse indivíduo. E vamos lá levar ele, mano. Porque ele vai ver o sol nascer quadrado. Ó, recebemos mais um chamado que tem um indivíduo procurado pela polícia, galera. Tem um carro aqui nas proximidades, mano. Deixa eu ver se eu vou achar esse cara, mano. E é esse carro aqui, ó. É esse carro que tá do nosso lado aqui, mano. Tá do nosso lado aqui. Agora como que eu vou realizar a abordagem desse carro, mano? Deixa eu já virar minha viatura aqui assim, ó. Doidona, mané. Se liga. Porque assim que ela passar, eu vou ter que abordar, mané. Assim que ela passar... É uma mulher, galera. Assim que ela passar, eu vou ter que abordar, mano. Aqui não dá pra me abordar porque tá dentro do túnel, ó. Mas é esse carro aqui, mané, ó. É esse carro aqui, ó. Deixa eu só ver, mané. Deixa eu só ver. Ó, ó, ó. Subiu, galera. Subiu. Olha isso, mano. Bateu no outro carro, mano. Além de procurada, não sabe dirigir, não. Olha isso. Dê a ordem pra ela estar encostando. Vamos ver se ela vai catar a ordem. Olha onde ela encostou, mano. Olha onde ela encostou. Deixa eu já pegar minha arma aqui. Vou ficar com a minha arma em mãos. Bom dia, minha senhora. Tudo bem? Me dá seu documento de identidade e os documentos... Opa, 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 opa. A moça tá armada, galera. Caraca, velho. Ó, tem outro cara lá dentro. Nossa, mano. Matei a pessoa... Matei a pessoa errada aqui, galera. O cara tá armado aqui, mané. O cara tá armado aqui, galera, ó. O cara tá armado, mano. Aqui, outro aqui, velho. Caraca, mano. Que que é isso, galera? Que que é isso, mano? Olha isso, mano. Tão trocando tiro entre eles aqui. Cadê o cara? Cadê o cara? Deixa eu ficar... Deixa eu... Nossa, mano. O cara tá ali, ó. Ó, ó. Mano, essa arminha aqui eu não vou conseguir matar. Nossa, velho. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Tentei trocar pra 12, mas não consegui pegar 12, mano. Caramba, mano. Mas, irmão, já era pra tu, vacilão. Já era pra tu. Caraca, galera. Eles estavam armados, galera. Infelizmente, tive que acabar dando fim aí à vida dos dois, entendeu? Vamos solicitar aqui os médicos legistas pra estarem vindo aqui na área. E buscando, galera, esses corpos, mano. Tirando esses corpos aqui da área. Infelizmente, teve um final trágico. Mas é o jeito, galera. Eles reagiram e eu tive que fazer meu trabalho, mano. Tranquilo? Galera, eu tô indo em direção à delegacia aqui, mano. Pra levar esse indivíduo que tá comigo aqui dentro da viatura. Só que eu tô meio que suspeitando desse cara da moto aqui, galera. Do condutor dessa motocicleta que tá na nossa frente aqui, ó. Deu sinal pra ele tá encostando. Ele encostou aqui, galera. Então, vamos tá abordando o indivíduo, ó. Tô indo aqui com a 12 na mão, entendeu? Ó, 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 ó. Caraca, mano. O cara... Ô, meu Deus do céu. O cara empreendeu fuga, galera. Sabia que tinha alguma coisa de errado. Nossa, mano. Ele corre muito. Atenção, Copom. Solicita apoio aéreo aí pra não perder o indivíduo de vista. Solicita apoio aéreo. Positivo, Copom. Já solicitei aqui apoio do helicóptero, galera. Mano, o cara empreendeu fuga, velho. O cara empreendeu fuga. E olha o tanto que ele corre, mano. Olha o tanto que ele corre. Essa moto dele anda muito. Só que não anda mais que a minha blazer. Você ligou, mané? Não anda mais. É melhor encostar, mané. É melhor encostar. Que se eu bater... Aí, vai cair. Se eu bater em tu nessa velocidade, tu vai se machucar muito. Tu vai se machucar muito. Ó, ó. Só um encostãozinho ali pra apavorar ele, galera. Nossa, mano. Ele caiu por cima da... Caiu por cima... Parou, parou, parou. Sem pinote, sem pinote, sem pinote. Deita no chão, deita no chão. Eu dei a ordem de parada e você tentou fugir, meu irmão. Dê a ordem de parada e você tentou fugir. Isso, garoto. Deixa eu estar algemando ele aqui, galera, ó. Vamos estar realizando a prisão desse indivíduo aqui. Ó o outro carro, mano. Veio e parou em cima da gente aqui. O helicóptero já tá ali nos auxiliando. Olha ali, galera. O helicóptero nos auxiliou nessa mini perseguição aí, né, mano? Não foi muito longa. Mas a gente... Deu um pouquinho de trabalho, né, velho? Deu um pouquinho de trabalho pegar o cara aí. Copom, solicita uma viatura aí pra te levando. Pode mandar pra dois indivíduos, Copom. Que não vai dar pra me levar o outro cara que tá ali dentro, não. Chamei a viatura aí, galera, pra levar os dois indivíduos, entendeu? O que eu acabei de prender e o cara que tá dentro da minha viatura, tranquilo? Que aí eu não preciso ir lá na delegacia. Aí agora é só aguardar a viatura chegar e nós continuarmos com o nosso patrulhamento. Galera, solicitei a viatura pra levar dois indivíduos, mas eles só mandaram a viatura com a capacidade pra um indivíduo, se ligou? E nós acabamos de receber um chamado de que tem um indivíduo causando... Eita, mano, quase que eu atropelei o cara. De que tem um indivíduo causando problemas, galera. Aqui nas proximidades, mano. Eita, ó o cara, mano. Vai, então vai com eles. Tá louco, mané. Eu acho que dá pra levar os dois lá. Cês viram, galera, o tamanho da viatura, mané? O cara desceu na hora, mané. Aqui, galera, ó. Parece que tem um indivíduo causando problemas aqui nas proximidades, mano. Fazendo gracinha aqui no meio da rodovia, galera. Fazendo gracinha no meio da rodovia. Se isso for verdade, eu já vou levar esse cara preso agora, mano. Já vou levar esse cara preso agora, se isso for verdade. Olha aqui, ó. Parece que nem é um cara, mano. Parece que é uma mulher. Olha isso, galera. É uma mulher andando só de calcinha aqui, mané. Andando só de calcinha, galera. Deixa eu pegar aqui a arma de choque. Ô, minha senhora. Minha senhora, para aí. Para aí, minha senhora. Para aí. Não olha pra mim, não, rapaz. Eu não posso olhar pra você. A senhora acha que pode ficar andando aqui com os peitos à mostra, assim, no meio da rua, minha senhora? Coloca a mão pra trás aí. Opa, não pode olhar, não. Ei, nossa. E agora, mané? Agora a mulher vai fugir. A gente caiu aqui embaixo, entendeu? Como é que eu vou pegar essa mulher? Vou ter que subir ali, galera. Vou ter que subir ali, mano. Ei, miséria. Aí, galera. Deixe só uma encostadinha aqui na moça, entendeu? Para aí, minha senhora. Para aí. Para aí, rapaz. Estou mandando parar. Estou mandando parar. Fica deitado aí. Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão. Anda logo. Caraca, mano. A moça deu trabalho aqui, galera. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Agora eu não sei o que eu faço, galera. Deixa eu só ogemar ela aqui mesmo, mano. Deixa eu só ogemar ela aqui mesmo, entendeu? E vou chamar outra guarnição para estar levando essa moça, mano. Vou chamar outra guarnição para estar levando essa moça aqui até a delegacia mais próxima. Se ligou? Por que, mano? Está osso, velho. Olha aí. A moça está com... Está com os seios à mostra aqui, mano. E desse jeito não pode ficar. Se ligou? Atenção, Copom. Na escuta. Solicita uma viatura aí para estar vindo buscar uma moça aqui que está meio que com os seios para o lado de fora, entendeu? E levando até a delegacia mais próxima. Cositivo, Copom? Aí, galera. Já solicitei a viatura aí, entendeu? Para estar vindo buscar. Para de virar para mim, mulher. Desgrama. Não posso olhar para você, não. Tentação. Aí, galera. A viatura que chegou, que vai levar ela, já chegou aqui. Se ligou, mano? Foi uma viatura da Polícia Federal, inclusive, galera. Entra aí, RDzinho. Entra aí, mano. Entra aí, RDzinho. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo aí, não se esqueçam de estar deixando aquele like. De se inscrever aí no canal, se ainda não forem inscritos. E ativarem o sininho para sempre que sair vídeo novo, vocês receberem as notificações. Beleza, mano? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui, mano. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.